Seis horas e trinta e seis minutos, chegou a hora de nós conferirmos a agenda dos candidatos para hoje à noite e amanhã. Vamos ver. Samuel Almeida, do PROS, hoje a partir das oito da noite, faz visita a lideranças religiosas na região central de Goiânia. Manu Jacobi, do PSOL, às oito e meia da noite desta quinta-feira, participa de debate aqui na TBC. Delegada Adriana Corce, do PT, realiza caravana às dez horas da manhã no bairro Feliz e Região. Vanderlan Cardoso, do PSD, não divulgou a agenda. Antônio Neto, do PCB, concede entrevista ao TBC1 a partir do meio-dia. Virmonde Scrovinel, do Cidadania, às nove horas da manhã, visita a grande loja maçônica do estado de Goiás. Elias Vaz, do PSB, às nove da manhã, participa de Sabatina, da Acodesi. Maguito Vilela, do MDB, segue com a agenda suspensa porque está com a Covid-19. Major Araújo, do PSL, às sete horas da manhã, visita os batalhões da Polícia Militar. Alisson Lima, do Solidariedade, às duas da tarde, tem reunião na Associação para Cuidado de Câncer em Goiás. Tales Barreto, do PSDB, participa de caminhada às quatro horas da tarde, no setor Rio Formoso. Doutora Cristina Lopes, do PL, às quatro da tarde, visita a Unidade de Saúde Familiar do Setor Leste Universitário. Cristiano Cunha, do PV, nesta quinta-feira, às oito e meia da noite, participa de debate aqui na TBC. Fábio Júnior, do Unidade Popular, às oito e dez da manhã, participa de Sabatina, na rádio Brasil Central. Gustavo Gair, do Democracia Cristã, às três da tarde, faz visitas à região noroeste. Vinícius Gomes, do PCO, não divulgou a agenda.